A Mostra das Coletividades da União de Freguesias São Mameda em Festa e Senhora da Hora terminou no dia 15 de setembro. O programa deste dia foi composto por demonstrações de Vito Brasil pela Associação de Pais da Senhora da Hora Hata e Olga pela Associação de Pais da Senhora da Hora Dança Afro pelo Sport Club Senhora da Hora Pela atuação do resto folclórico infantil Vareirinhos de Matezinhos pelo Espetáculo da Hora do Teatro e pela visita de encerramento por Leonardo Fernandes Presidente da União de Freguesias São Mameda em Festa e Senhora da Hora e de Vasco Pinho, Administrador da Matezinhos Sport A Mostra da Hora do Teatro 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 Obrigado.